Ah, não! Vem no V! Vem no V, Duda! Caramba! Fala, bolus! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje com a Duda, né, Duda? É. Qual que é o seu Instagram, Duda? Duda Abreu Gol, segue lá. Duda? Abreu Gol. Abreu Gol. Então, gente, é o seguinte. A Duda, eu já acompanho ela há um tempão. Já conheço você há um tempão também, né? E aí eu resolvi trazer a Duda pra gravar um desafio com ela. Já que ela é jogadora do Centro Olímpico e também do Santo André, né? É. E qual que é o número da sua camisa? No Santo André é o 11. No Centro Olímpico costuma ser 19, 18. Ah, tá. E você gosta de usar a camisa 11? Gosto muito. Muito? Eu amo que eu jogo. Jura? E quem que é a sua inspiração no futebol? Tem bastante jogadores que eu gosto. De zagueira, eu gosto da Erika. Da Erika? Sério? Gosto muito dela. Ela passa a bola muito bem, né? Eu também gosto muito dela. Gosto muito dela jogando. Você acompanhou a Copa do Mundo Feminina? Acompanhei. Gostou dos jogos? Gostou. E você tem o sonho de ser uma jogadora profissional, um dia estar lá, vestindo a camisa da Seleção Brasileira, que nem você está aqui agora? Muito. E como que é pra você disputar campeonato? Eu, quando eu jogava profissional... Gente, eu também fui jogadora do Centro Olímpico, mas há 10 anos atrás. Faz tempo. E a Duda é a nova geração que está jogando hoje, atualmente, no Centro Olímpico. É, ué. Eu não dormia antes do jogo. Por exemplo, se no dia seguinte eu fosse jogar de manhã, eu não conseguia dormir. Você é assim também? Olha, eu, meu pai e minha mãe falam pra eu dormir pra eu estar bem no jogo, mas eu dormi pensando. Você também fica ansiosa? É. E eu queria saber mais uma coisa. Quem é seu ídolo do masculino? Xenon Ronaldo, Neymar. Hum, legal. Que time que você torce? Corinthians. Corinthians? Aê. Então, Duda, vamos lá. Quantos anos você tem mesmo? Dez. Dez anos. Hoje o desafio vai ser com a Duda, jogadora do Centro Olímpico. E vamos lá. O desafio vai ser de acertar a bola lá atrás, ó. Naqueles ângulos que estão lá, como vocês estão vendo. Tem dois embaixo e dois em cima. Duda, você é boa de pontaria? De falta? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mentira, ela é modesta, porque eu já vi ela batendo falta e fazendo gol, né? Jogador bom é jogador humilde, né, Duda? É. Então tá, então vamos lá pro desafio com a Duda. E vamos ver quem vai ganhar. Quem fizer 100 pontos, primeiro ganha, fechou? Fechou. Então tá bom, vamos lá. Então vamos lá, Dudinha. Começar o desafio. Quem começa? Eu ou você? Eu? Então tá bom, então eu vou começar, fechou? Vou começar com a bola aqui. Vou tentar no ângulo de cá. Yes! Duda, comecei botando pressão em você, hein? Vou na laranja, ok? Ah, acredito! Quase! Agora eu vou tentar aqui, ó. Boa. Caramba! Parabéns, hein, Duda? 30 pontos, é isso mesmo? É. Então tá, né? Então tá 30 a 30 agora, fechou? Sei não, hein? Será que eu vou perder pra Duda? Será? Pra quem que vocês estão torcendo, boludos? Comenta aí se vocês vão torcer pra Duda ou se vai torcer pra mim. Estamos empatadas por enquanto. Vou tentar o ângulo de lá, gente. Bola, para. Tá bem perto. Ó. Vou tentar rasteirinha. Tá. Valeu, né? Valeu, né, gente? Valeu ou não valeu? Valeu. Então tá, então tá. Agora tá 40 pontos pra Duda e 30 pra mim. Eu vou fazer igual a Duda. Vou chutar de lado. Ah, não! Caramba! Vocês viram isso, gente? Gente, tá. 70 pontos pra ela e 30 pra mim. Não, agora eu vou acertar. Chega de brincadeira, hein? Duda, me ensina a chutar que nem você, Duda. Não! Não! Gente, eu preciso fazer pontos, porque senão eu vou perder pra ela. Ah, não! Vem no V! Vem no V, Duda! Meu Deus, eu assustei nessa! Você assustou? Quase! Tá aquele ângulo de novo. Agora eu vou acertar, hein, Duda? Desse jeito eu vou perder. Quantos pontos você tá agora? Você fez 30 mais 30, 60, 80 pontos. É, 60. E eu estou apenas com 30 pontos, é isso mesmo? É. Ah, acho que a gente pode parar até vir por aqui, né? Não precisa terminar, né? Até 100. Até 100? Até 100. Ah, não, mas já tá bom, já deu, né? Não, você acabou o desafio. E vai ter castigo no final? Vai. Tá bom, e só por causa disso eu vou acertar agora, você vai ver. Vamos ver. Ah, não! Meu Deus do céu! Onde vocês querem? Onde vocês querem? Olha só, ela tá deixando a galera decidir onde que é pra chutar. E aí, onde você tá? Qual canto em cima ou embaixo? Qual canto, mãe? Em cima? Qual? Qual lado? Agora eu vou acertar, viu? Acabou a brincadeira. Yeah! Ó, Duda, ou você acerta ou eu vou virar esse desafio, hein? Vai ser de virada. Eu não acredito. Duda, você ganhou o desafio, Duda. Ganhei. E agora? Agora você vai pagar. Castigo? É. Castigo. Ai, meu Deus. E agora? Tá bom, vai. Qual que vai ser meu castigo? Deixa eu pensar. Ai, meu Deus. Lá vem ela, ó. Lá vem. Fazer uma cambalhota. Cambalhota? Você sabe, dá? Como que faz cambalhota? Assim. Você ajoelha. Ah. Põe peixe no peito. Peixe. E faz isso. Gente, o que vocês acham? Uma cambalhota ou um patinho? Qual vocês preferem? Galinha, patinho, tanto faz. Ah, meu, acho que eu prefiro a cambalhota. Pode ser? Qual vocês preferem? Cambalhota, então? Então, tá bom. Agora eu tenho uma surpresa pra você. Eu vou fazer a cambalhota com a bola. Tá, faz aí. Opa. Pronto. Tá pago, né? Valeu? Valeu. E ainda o melhor. É verdade. É, fechou. Duda, parabéns. Quem me humilhou foi você, né? Nesse desafio. E, gente, é o seguinte. Eu gostei muito da participação da Duda. Se vocês querem que a Duda volte sempre no canal pra gravar vários desafios, vários vídeos com a gente, comenta aí e deixa muito like. Tem que bater mais de 5 mil likes, tá bom, Duda? Tá. Mais de 5 mil likes pra Duda voltar aqui no canal e gravar mais com a gente, deixou? Deixou. Então é isso. Ajuda a gente, deixa seu like. Vamos ajudar a Duda a bater no Instagram 5 mil? Gente, não é difícil, vai. Só as pessoas que assistem aqui, se todo mundo for lá e seguir a Duda, já vai bater 5 mil. Fechado? Então é isso. E se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal e não esquece de... Deixar seu like. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.